Olá, eu sou Nelson Tavares e eu vou fazer uma substituição da Iracy durante um tempinho de descanso de que ela está precisando. Mas olha, a gente continua aqui com a mesma proposta no Reconstruindo Emoções. A gente convida você para fazer esse movimento de reconstrução junto comigo, junto com Joana de Ângeles e junto com a doutora Nise da Silveira. A gente pretende fazer um verdadeiro mergulho interior na busca de autoconhecimento para poder ter, quem sabe, a gente merece uma vida melhor. E para isso, a gente quer te fazer um convite. Que tal você contar a tua história e trazer as tuas dificuldades e desafios para a gente poder conhecer cada detalhe do que você está vivendo e, quem sabe, trazer no próximo programa a tua história. Olha que legal seria você ter a tua história aqui contada e orientada por especialistas que a gente traz para tratar de todas essas questões pela espiritualidade, pela ciência, pelo autoconhecimento. O convite está feito, agora só depende de você. A gente te aguarda. Você já reparou que existe um fenômeno coletivo em que as pessoas estão ansiosas, angustiadas, em que as coisas não vão muito bem e isso gera problemas emocionais que acabam afetando a saúde das pessoas? Então, hoje a gente vai tratar de um caso em que a gente vai abordar questões dessa natureza. E para essa conversa, a gente trouxe uma pessoa que, para mim, assim, é muito especial. A Márcia Coronha. Ela é pesquisadora, cientista, fundadora do Instituto Consciência. Ela é também estrutura do Seja Barra e é, sem dúvida, uma amiga muito querida. Gente, você não sabe como eu gosto de você. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Nelson. Então, a gente vai falar do caso da Renata. A Renata tem 30 anos de idade e olha que legal que ela conta para a gente. Ela tem uma vida saudável. A Renata, que mora em Curitiba, tenta se alimentar bem. A Renata trabalha todas as questões que ela julga que sejam importantes para a sua saúde. Tem uma vida equilibrada. Mas, apesar disso, o que ela narra? Que ela tem tido uma recorrência muito grande de episódios de insônia, de dor de cabeça, enxaqueca que não passa por nada. Reclama de uma fadiga muito intensa, alguma coisa que ela não consegue se livrar. E aí ela pede ajuda, porque ela não sabia mais o que fazer. Olha o que ela fez lá atrás para tentar dar uma resolvida. Percebendo que havia alguma ligação disso com a questão do estresse, do trabalho, que é o ponto que ela não dá muita ênfase, mas ela sinaliza que pode ser ali a causa do seu estresse, ela diz que largou tudo e foi tirar, assim, um tempo de férias. Fez um check-up antes rigoroso e não tem nenhum problema de saúde sinalizado, mas mesmo depois de não ter nenhum problema de saúde identificado e de ter férias, durante 30 dias em que ela ficou, assim, bem relaxada, desconectou de tudo, não lidou com nada da sua rotina desgastante, voltando para casa e continuando a sua vida de novo. Insônia, fadiga, dor de cabeça. Márcio, o que está acontecendo com a Renata? Vamos tentar ajudá-la? Lógico, vamos. E obrigada pelo convite antes de começar. Já conheço o Nelson também há bastante tempo e é um prazer estar aqui com você. Fiquei muito feliz de estarmos juntos aqui fazendo o programa. Vamos já chegar um pouco de cedo. A Márcia é uma pessoa que ensina muito, eu aprendo tanto com ela, que eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Então, vamos lá. Olha, quem é que não se identificou com a história da Renata? É, todo mundo um pouco, né? Todo mundo, na realidade, está passando por uma estranheza, né? Então, gente, tem um termo que está sendo muito utilizado nessa fase que a gente está passando, nesse período, né? Que já não é mais tão pequeno, já está se prolongando, que se chama fadiga pandêmica. Mas por que fadiga pandêmica? Por que não é só fadiga? Fadiga, cansaço. Porque é diferente de tudo aquilo que a gente já experimentou no passado. Nós mudamos o nosso ritmo, o nosso ritmo biológico. Quando a gente muda o nosso ritmo biológico, sabia que o nosso corpo, ele tem um reloginho interno, né? Isso se chama ritmo circadiano, ele tem um reloginho interno. Então, as coisas que têm que funcionar à noite, devem continuar de noite. Então, um sono reparador, um sono não é apagão. O sono é uma das fases mais importantes que a gente tem no dia. Você sabia disso, Nelson? Tem gente que diz, eu não vou perder vida, então eu não vou perder vida, eu vou parar de dormir. E, na realidade, é importantíssimo. O sono não é um apagão. Ele é restaurador. Então, nós mudamos o nosso ritmo do sono, o horário do sono, o horário das refeições, o horário do exercício físico, os relacionamentos, o toque, o dia à noite, o descanso. Tudo isso está modificado. O horário de trabalho, que muitas pessoas, eu estou experimentando isso, estou me disciplinando, porque eu me pego, às vezes, numa caminhada de trabalho ao longo do dia, na frente do computador, Marcia, está na hora de parar, porque o cérebro também precisa de descanso. Então, tudo isso configura uma situação de fadiga pandêmica. Mas pandêmica por conta do evento da pandemia e o estresse que isso gera, ou pandêmica porque a fadiga é generalizada também, tanto quanto o próprio problema? A ótima sua pergunta, né? Eu não tinha pensado na pandêmica no sentido do todo. Porque todo mundo sente um pouco isso, né? Então, eu vou me sentir à vontade aqui para dizer que nos dois sentidos, né? Você trouxe uma segunda colocação. Vamos explicar melhor. Pandêmico porque estamos num período de pandemia. Então, tudo está mudando. A nossa vida, o nosso ritmo, os nossos ciclos biológicos, então, uma nova realidade. Por isso que é uma fadiga, não é uma fadiga de Copa do Mundo, não é uma fadiga de trabalho, é uma fadiga que nós estamos experimentando em função da pandemia. Tudo mudando e o nosso corpo percebe. Essas mudanças, o nosso corpo não gosta muito de fazer. A gente resiste muito às mudanças. Então, a gente tem que ajudar a nossa mente, o nosso cérebro, o nosso corpo a se adaptar. Isso está sob o nosso controle. Quando eu vi o caso da Renata, eu logo pensei na questão do estresse, né? Dessa questão toda vinculada a trabalho e que é, como a gente falou, um evento que quase todo mundo vive. Mas o que me intriga nessa questão toda, Márcia, ampliando a discussão da Renata para todo mundo que está assistindo a gente, é que até quem, eventualmente, já está aposentado, até quem está no interior, que tem uma vida, relata esses eventos de um estresse, de alguma coisa que incomoda e um cansaço. Por que as pessoas estão tão cansadas, né? Olha, a gente pode falar sobre o nosso corpo e pode entender o nosso corpo não só funcionando como um corpo de matéria, um carro funcionando, alimentado por uma gasolina, né? Nós aqui com esse corpo e nos alimentando e bebendo. Nós não somos só isso, nós já sabemos disso. Até a matéria, o nosso corpo, que a gente acha que é só matéria, nós somos energia na realidade, né? Então, nós temos um corpo material que tem energia e ele percebe as mudanças dessa energia e ele fica mais cansado. A gente tem uma dimensão mental, uma dimensão emocional e uma dimensão espiritual, tudo isso que está aqui que forma os nossos corpos, a nossa individualidade, o nosso corpo integral. Então, vamos começar por aí. Nós não somos uma máquina. Nós somos um corpo constituído por várias dimensões energéticas. Se nós estamos falando de energia, e essa energia, quando ela vibra muito, ela é muito condensada, dá nisso aqui, né? Nós somos aqui energia em vibração, né? Isso fica para uma outra conversa, mas tudo aquilo que afeta a energia nossa interna, do ambiente, vai alterar o nosso corpo, essa matéria, né? Que é o nosso corpo formado de energia. Tudo começa como, Nelson? Vamos pelo início. Como é que a gente percebe a pandemia? A gente percebe o mundo pelos órgãos dos sentidos. Sim. A visão. O que a gente anda vendo? Então, mesmo aquela pessoa que está no interior, mesmo aquela pessoa que está aposentada, mesmo aquela pessoa, o que ela anda vendo? O que ela anda ouvindo? O que ela anda reproduzindo, falando? Ela está se alimentando da mesma forma que antes? O que ela anda sentindo? O que ela está deixando de sentir? Ela abraçava como antes? O que uma máscara representa para a gente? O que olhar para o mundo de máscara representa para a gente? O que nós estamos ouvindo? O que a televisão está dizendo? A televisão nem tanto. O que as mídias sociais? O que as redes? Imagina os órgãos dos sentidos. Que cheiros você ouvir? O que você anda inalando? E o que mudou? Você já percebeu que nós mudamos a forma de interpretação? A gente está vivendo um mundo diferente. Isso mexe com a nossa mente, dos conteúdos da nossa mente, e dentro da nossa mente existe um território, um espaço que não tem limite, mas é um território. Vamos colocar assim, só para ficar lúdico, mas dá para entender. Então, são um território. E nesse território a gente tem imagens, pensamentos, emoções, sentimentos, interpretações, bloqueios, justificativas. E a gente vai criando nesse ambiente uma resposta para aquilo tudo, uma justificativa, uma interpretação. E essa interpretação, essa resposta, essa justificativa está muito relacionada ao quê? Ai meu Deus, ameaça, medo, futuro, incerteza. Isso que acontece nesse ambiente mental é energia. E que qualidade de energia a gente está interagindo e trazendo para o nosso cérebro, porque o nosso cérebro lê isso tudo de alguma forma. Os pesquisadores estão tentando entender isso. E o corpo responde. O Manuel Flamengo de Miranda, no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, que é o livro mais recente do Divaldo, que fala sobre a pandemia. O Miranda vai falar que a gente tem uma movimentação de socorro espiritual muito grande e que dois grandes movimentos foram feitos para o socorro desde o início da pandemia no ano passado. Um deles se refere, e a primeira e mais importante, ao socorro energético. Ele de fora via que a atmosfera da Terra tinha uma condição muito próxima daquela que ocorreu durante a Segunda Guerra, por conta da pandemia. Uma escura massa que envolvia a Terra por conta das ansiedades que decorrem do evento da pandemia. e o segundo momento era de auxílio mesmo, lá nos casos, um a um, dentro dos hospitais e junto a algumas famílias. Então, essa primeira questão sinaliza exatamente o que você disse. Ainda que o indivíduo não tem uma vida muito agitada, a Renata tem mais esse fator para poder se somar a tudo que a gente precisa falar para ela. Mas até quem não vive uma vida como a da Renata e como a de muita gente agitada, ele percebe, ele capta essa vibração que é de natureza espiritual, que tem a ver com uma ambiência global, que o Miranda narrava olhando de fora da Terra. Ótima observação. Nós estamos embebidos nesse fluido. Então, cabe a nós, eu vou já falar sobre a Renata mais uma vez, de trazer uma coisa mais específica sobre o que a Renata anda sentindo, mas é para a gente ligar um alertazinho. Eu sei que, gente, está cansativo, né? A gente está ligando tantos alertas. É comer bem, é se esforçar, é fazer exercício, é criar rotina, entre outras tarefas. Mas, se não cuidarmos de nós, isso se chama autocuidado. É uma palavrinha de moda que as pessoas, às vezes, nem sabem o que é. Autocuidado, tudo bem. Autopróprio, cuidado. É cuidar de mim. Mas como é que eu posso cuidar de mim? Eu já estou fazendo o suficiente? O que eu posso fazer para o meu autocuidado? E um dos caminhos que a gente fala do autocuidado é se tratar, se acolher. E eu vou fazer o gesto mesmo. Quando você cuida do outro, do filho, de um amigo, de um parente, de uma pessoa que você se relaciona e que ama, como é que você faz? Você acolhe, né? Você acolhe. Então, nós estamos esquecendo de nos acolher um pouco, né? Então, por quê? Vamos continuar. A gente tem que ir, a gente tem que viver, a gente tem que ir para frente. Então, o que é bom para você? Pausas são importantíssimas. Repouso é importantíssimo. O sono é importantíssimo. Alimentação de qualidade. O que você gosta de fazer? Muitas pessoas dizem, eu já vou voltar para a Renata, não esquecer da Renata. Estou no geral e já vou pegar no ponto da ansiedade, Renata. Muitas pessoas dizem, mas o que é que eu posso fazer? Eu estou em casa, eu passo o tempo todo dentro de casa. Gente, se nós estamos em casa, a gente tem como saborear as coisas que a gente tem em casa, absorver o que é bom dentro de casa e focar no que é bom. Mas por que você está falando isso? Porque a neurociência ajuda a gente, sabe? As ciências ajudam muito a gente. Conhecimento é incrível, né? Conhecimento é muito poderoso e conhecimento sobre a gente é o maior poder que existe. Então, se você sabe que quando você foca no que é bom, admira o que é bom, se emociona com o que é bom, o seu cérebro gosta e fica mais forte, ele fica mais alegre, ele cria trilhas, ele cria caminhos e ele muda a conformação de hormônios, muda a conformação, a liberação de substâncias químicas, você passa a se sentir bem. É um treinamento. É um processo. Então, se você cozinha bem, absorve o prazer de cozinhar. Se você abre a janela e tem sol, olha para o sol, admira e agradece. Se você tem uma planta dentro de casa, cuida dela, olha para ela diferente, um animal de estimação e principalmente as pessoas que a gente convive. Quem está junto de nós, né? Porque estamos dentro de casa, às vezes com as pessoas, mas muito isolados, né? É. Então, você sabia que o fato de você estar perto de uma pessoa, de abraçar essa pessoa, de fazer um carinho, de escutar, o fato de você se aproximar, tocar, você já muda a sua bioquímica, você muda a sua energia, tem um hormônio chamado ocitocina, né? Isso é verdade, a gente consegue quantificar aquilo ali, um abraço apertado. Vamos fazer o tratamento dual, o tratamento próprio do autocuidado e isso reflete no coletivo. Então, é uma dica para todos, né? Está difícil? É difícil? É sim, uma situação muito difícil, diferente do que a gente viveu. Estamos aprendendo, mas esse aprendizado tem um ponto muito positivo, que é olhar para dentro, é olhar para a paz, para a calma, é perceber como é ruim ficar naquele estado e como é bom sentir essa paz interior. E a gente não estava nem... Você fez um comentário que eu acho que vale a pena falar. Antes da pandemia, gente, a gente já observava um aumento crescente nos problemas de saúde emocional das pessoas. O mundo já estava falando sobre isso. Os relatórios internacionais de saúde, os relatórios internacionais de felicidade, a indústria farmacêutica estava berrando. Cuidado, vocês estão usando muitos medicamentos controlados. Então, um número maior de pessoas com depressão, com síndrome do pânico, com ansiedade, a taxa de suicídio aumentando e a gente não falava muito nisso, né? Mas estava aumentando, a gente falava porque é um tabu, é um preconceito e agora a gente está descortinando isso. É, eu acho que essa hoje é, aliás, uma questão do momento, as pessoas falam sobre isso. Já estávamos nesse caminho, a pandemia fez um boom, foi um estopim. Então, se estávamos nesse caminho, isso agora... E a valorização da questão psicológica, né? Os próprios planos de saúde têm incentivado as pessoas a procurarem psicólogos. Só não tem, tá? Porque quem tem plano de saúde e tenta atendimento psicológico pelo plano não encontra vaga, não tem disponibilidade. Agora, tem uma questão lá da Renata que eu queria que você me ajudasse, Márcia, que é a questão da cefaleia, essa dor de cabeça que não passa, essa enxaqueca constante. Isso é um fator que eu tenho visto cada vez mais. Assim, sei lá, vou chutar porque é uma impressão pessoal, mas a cada cinco pessoas, duas, três, relatam que tem uma dor de cabeça persistente. Que sintoma é esse, né? Isso tem a ver com saúde emocional também, não tem? Ah, com certeza, né? Muitos estudos, Nelson, tem mostrado pra gente que as células do nosso corpo, elas não decidem acordar e decidem por si só. Vou lá, vou dar uma dor de cabeça na Renata. Porque se fosse assim, as células teriam autonomia. Elas não têm essa prerrogativa de decidir o que vão fazer. Alguma coisa aconteceu no ambiente que essas células mudaram o seu comportamento. Elas saíram daquele comportamento equilibrado, normal, de liberação de substâncias, porque nós somos uma farmacinha, né? Biológica, aberta 24 horas por dia de graça e o nosso corpo responde de acordo com a demanda que a gente dá. De onde é que vem essa demanda, Nelson? Essa demanda vem do nosso ambiente mental. A nossa mente, o que nós pensamos, o que nós sentimos, as nossas emoções, as nossas interpretações, julgamentos, os nossos ciclos de repetição de pensamentos viciosos e negativos, tudo isso faz com que o nosso corpo perceba essa modificação de ação, porque a mente, então, que trabalha esses conteúdos, ela traz essa informação, o cérebro interpreta, decodifica e essa informação vem para o corpo. Então, de alguma forma, o nosso corpo percebe essas modificações de não só as energéticas, mas as bioquímicas, a gente sabe que a bioquímica é uma substância química que o corpo está liberando e essa substância química, quando ela libera, ela encontra um espaço onde ela se encaixa. Então, nós temos células no cérebro, no corpo todo, todas elas têm uns encaixezinhos assim, sabe, de receptores e elas ficam só esperando as substâncias químicas sendo liberadas. No momento em que a Renata, de alguma forma, modifica aquele equilíbrio, aquele bem-estar, aquele equilíbrio celular, ela está secretando alguma coisa que faz com que essa célula responda dessa forma e cause essa dor de cabeça. E os exames clínicos tradicionais não detectam isso, porque todo mundo que vai fazer check-up volta sem nenhum problema evidente identificado. Pode não ser nenhum problema grave, mas é alguma coisa que está ciclando, que todo dia avisa para ela que tem um sinalzinho ali. Então, provavelmente existe um fator estressor. a Renata comentou através da escrita que ela foi viajar para tirar um período de relaxamento, de pausa e voltou. Em geral, espero que ela realmente tenha conseguido ficar esse tempo todo apagada, fora do ar, mas dificilmente a gente tira a nossa mente, o nosso cérebro, o nosso conteúdo mental e vai viajar. Olha, eu vou deixar minha cabeça lá em casa, tá? Sim. Dificilmente a gente consegue fazer isso, né? Quase que impossível a gente desligar totalmente. Que legal que ela desligou a televisão, ela desligou o celular, ela desligou as mídias sociais, porque ela teve aquele momento de maior relação, em um olhar mais para, não, agora eu preciso desse tempo para mim. mas a gente sabe que para a gente cessar esse processo de pensamentos que ciclam, de agitação na mente, mente aflita, a mente aflita porque não está encontrando solução, a Joana de Angeles fala isso, uma mente aflita não encontra solução. Então, é um processo, não dá para a gente fazer assim, apaguei, e aí a gente vai e apaga, é um processo. As pessoas que estão treinadas nisso, fazem isso com mais facilidade. Mas mais importante do que essa pausa absoluta, que eu me afasto de tudo e depois volto, não é melhor você fazer uma reeducação dessa rotina? Porque senão são 30 dias de descanso e depois o retorno para tudo como estava. E pouca coisa muda. Então, não é melhor uma reorganização, não é isso? Acho que não é mais saudável. Ótima observação. A gente não precisa parar os 30 dias para ir e voltar com essa expectativa de tudo melhor e na realidade a gente vai se decepcionar, porque a gente sabe que não é assim. Então, tem dicas para a gente fazer esse. Esse, na realidade, é um processo que a gente está de transformação e de mudança. E ele pode ser mais lento ou mais rápido de acordo com a vontade, que é um atributo que está aqui dentro da gente e a gente, com a nossa vontade, o nosso despertamento e principalmente, Nelson, a gente está mais centralizado. então, você está relaxado? Ótimo. Você está procurando coisas no seu dia a dia para se melhorar? Sim. Mas a centralidade hoje em dia, a centralidade eu quero dizer está mais no momento presente. Por quê? O que é a ansiedade? A ansiedade é quando você sai do momento presente. Eu estou aqui conversando com você. Nesse momento, eu não percebo a ansiedade. Eu estou me ocupando, a minha mente está totalmente voltada com assuntos relacionados a esse tema que a gente gosta muito de falar e quanto mais ainda divulgar isso, ajudar as pessoas a ter retorno. Então, é um eterno ciclo de ensinar e aprender, ensinar e aprender. Então, a gente está aqui focado. Isso traz satisfação e a pessoa está bem, né? Eu vou te confessar uma coisa. Eu tenho uma ansiedade que se caracteriza pela necessidade de fazer coisas. Engraçado que a gente reclama, muita coisa para fazer e tal, mas quando eu estou sem ter o que fazer, que coisa horrível, aquilo atrás, aquilo. Eu tenho a necessidade da ocupação, que coisa. Eu estou até fazendo terapia, né? Estou fazendo porque precisa, primeiro, acho que todo mundo se beneficia da terapia, mas essa necessidade está ocupando a vida o tempo inteiro, né? Que coisa. É muito por aí mesmo. Quando a gente, a gente, quando está fora do presente, né? Mas, Marcia, você quer viver o presente, mas eu quero saber do meu futuro. A gente pode planejar o futuro, mas a gente não pode viver o futuro. A gente vive o futuro. Ai, será que vai dar? Ai, será? E a gente está sentindo agora alguma coisa que você quer no futuro, você não sabe nem se vai acontecer. Isso não é saudável para a gente, né? Programar, planejar, isso é interessante. Coloca lá o que você está planejando hoje, realmente você vai ter alguma coisa bacana lá no futuro, mas viver o futuro como se ele fosse hoje ou trazer o passado para agora. Ai, que mágoa, ai, que ressentimento, ai, que mostra, vivi, vai acontecer de novo. Isso é um treinamento, né? E nós estamos muito acostumados a isso. Então, a gente já entra naquele módulo on, né? Porque a gente não sabe nem onde é que está o botãozinho do off, né? É verdade. E quando a gente tem muita energia acumulada, já reparou que às vezes a gente faz assim, ó, ou a gente faz, ó, ou então a gente quer dar um berro, ou então, ó, perninha, ó, tiques, né? O nosso corpo tem tanta energia que a gente tem que ocupar. Nós estamos, é como se fosse um estado de, um vício, né? E como é que a gente faz para sair dessa roda, né? É, treinando. E como você falou, que tal um pouquinho por dia você treinar, existem várias formas de você treinar o momento presente, a centralidade, o relaxamento. E não adianta eu dizer para você, Nelson, medite todo dia, toda hora, fica de cabeça para baixo, faz a, porque o que é bom para você das técnicas e práticas de meditação, relaxamento, respiração, de olhar focado, de tomar um banho de olho fechado e se tocando, de se massagear, de toques, eu faço um curso, estou terminando agora de saúde integrativa, medicina integrativa, né? Lá no grupo Einstein. Fantástico! A pessoa pode usar dos toques das suas mãos, dos seus dedos, da máquina que tem, do corpo que tem para realizar essas práticas de meditação e autocuidado, você não precisa. Ótimo, ajuda terapêutica é muito importante, psicológica, psiquiátrica, médicos, a medicação é importante, sim, mas quem é o principal médico, quem é o principal da equipe? Somos nós. A doutrina espírita trata, Marcia, da questão do choque anímico, quando o indivíduo vem para uma casa espírita, ele encontra ali uma espécie de ambiência preparada para receber esses indivíduos, que é uma ambiência diferente daquela que ele tem dentro da sua casa, na sua rotina de trabalho, esse choque que acontece, né, na própria composição física do indivíduo, por conta da ambiência, ele é importante, em outras palavras, a frequência a uma instituição religiosa de qualidade, bem estruturada, também ajuda nesse processo para que esse indivíduo alcance esse equilíbrio, porque o trabalho é basicamente de dentro para fora, mas também tem trabalho de fora para dentro que ajuda, né? Com certeza, imagina que a gente está mergulhando, imagina não, porque isso é uma realidade, né? Nós estamos todos imersos dentro de um mesmo fluido, né? A gente olha para cá, Nelson, a gente acha que não tem nada, né? Mas aqui tem muita coisa. Aqui tem o próprio oxigênio, aqui tem ondas de rádio, se você ligar um rádio aqui, se você ligar um celular, eu estou falando do rádio, porque eu estou revelando aqui a minha idade, né? Mas a gente tem, se você liga a luz, se você coloca no interruptor, você tem caminhos, olha a energia luminosa, olha o calor dela, a minha voz, ela está se propagando, eu tenho som, porque tem ar aqui, tem vários constituintes, aqui tem energia de várias naturezas, com várias densidades, com diferentes padrões de onda, de frequência, de comprimento, né? E todos nós estamos submetidos nesse mesmo ambiente. Quando a gente entra num ambiente de uma casa espírita, ou o ambiente que você detecta a fala, o sentimento, o olhar, que tem amor, que tem a gratidão, que tem a paz, que tem a vontade, que tem auxílio, que tem ajuda, que tem esforço, que tem a, faz valer gratidão, né? Perdão, entre outras coisas, isso tudo, cada um desses sentimentos, né? Cada um desses sentimentos, eles têm um padrão energético. E quando você está nesse ambiente, você percebe. Eu percebi na casa espírita a primeira vez que eu entrei. A primeira vez que eu entrei, eu não estava bem, faz muito tempo atrás, eu entrei, me sentei, e quando eu me sentei, depois de muitos, muitos, muitos anos, não são dias nem horas, depois de muitos anos, eu percebi uma paz, mas uma paz, e um perfume tão gostoso que eu falei, eu encontrei o meu lugar. Que bom. Porque era daquilo que eu precisava. E ele não veio naquele momento, né? De dentro pra fora, ele veio de fora, ele me envolveu, eu me deixei envolver, não vou negar pra você que quando eu percebi aquilo, eu falava, uau, que isso? Eu, imediato, no primeiro momento, eu não curti, porque eu fiquei, que maravilha. Fiquei uma tensão, né? Do que aquilo representa. Falei, meu Deus, e aí a entrega, porque tem confiança, né? Você sente aquele ambiente de culpa, isso é importante, né? Eu falei, não, aqui eu posso relaxar, porque eu estava em alerta. Nós vivemos em estado de alerta normalmente, né? Mesmo que a gente ache que não está, a gente tem. Inclusive, no nosso corpo, no nosso cérebro, tem órgão, tem territóriozinhos aqui que ficam fazendo como se fosse um radarzinho, detectando ameaças, sabe? Isso a gente traz lá da nossa vida mais primitiva. Então, a gente está lá, eu estou aqui conversando com você, aparentemente estou presente, mas se cair alguma coisa do lado, a gente vai olhar, é um graveto ou é uma cobra? Bom, não estamos no mato, mas é, o que tem? Aí a gente já vai fazer assim. A gente está sempre em alerta. Então, imagina hoje, pandemia, mudança de tempo, de rumo, de atividade, como é que o nosso alertazinho não está. Então, quando você entra num ambiente desse, onde a sintonia, a frequência energética, a vibração, pensamento das pessoas, as emoções estão ali, quase que uníssonos, e você entra naquela, e você permite interagir, você acolhe como foi bom. E a partir desse dia, eu nunca mais deixei de frequentar a casa, porque eu percebi que ali tinha alguma coisa, imagina uma cientista entrando no lugar desse, louca para explicar o fenômeno e não conseguia explicar. E não consegue, claro. Depois, estudando, que a gente passa a se apaixonar por essa leitura, por essa literatura, e percebendo as mudanças no corpo, a gente percebe claramente aquela mudança de estado, mais agitado, com medo, com ansiedade, e entra numa outra frequência, e é maravilhoso. E aí a gente fica, eu quero sentir aquilo de novo, eu quero sentir aquilo de novo, mas às vezes você não consegue estar na casa espírito o tempo todo, então você traz aquilo para dentro da sua casa, lendo, escutando uma música, dançando, meditando, caminhando na praia, você vai percebendo que você pode sintonizar de alguma forma para atingir aquela sensação tão maravilhosa que você percebeu lá no ambiente. Mas você como cientista percebe que a gente hoje tem uma maior sensibilidade, tanto no meio acadêmico quanto na pesquisa para essas questões ou a gente ainda tem muita resistência para o que é etéreo? Olha, ciência e espiritualidade, elas, no caminho da humanidade, elas sempre estiveram juntas, mas muita coisa foi camuflada, né? Muita coisa. Você sabe que a gente tem cientistas hoje, e não só de hoje, os grandes matemáticos, os grandes físicos do passado, Einstein já trazia, o Marcelo Gleiser que ganhou o prêmio quase o Nobel da ciência e da espiritualidade falando, há sempre um toque de espiritualidade na ciência ou coisa parecida, desculpa se eu não consegui reproduzir. Einstein já falava, ele no maravilhamento dele das coisas que ele não conseguia explicar e ele não falava de espiritualidade, ele falava de Deus mesmo, ele usava Deus nos textos dele. Os grandes matemáticos dizem, quando a gente imagina que alguma fórmula, alguma coisa, de qual o resultado que a gente vai chegar, a intuição, a espiritualidade, a emoção, ele já sabe o resultado. Então, tem alguma coisa que não, aí ele fala assim, agora eu vou ver a fórmula para tentar explicar aquilo que eu já sei. Você entende que os caminhos às vezes é inverso? Então, tem uma intuição, a pessoa percebe, olha, isso aqui pode acontecer, tem uma arte, tem alguma coisa que não é material, é intangível, sabe? E aí ele vai, faz fórmula e tal, ele encontra e fala, opa, encontrei, está vendo como é que as coisas muitas vezes podem ser, não é você estar com resultado, eu tenho que deixar claro que a ciência é sim uma, ela tem o seu rigor, a sua metodologia científica, ela precisa ser reprodutível, ela precisa ser reproduzida por qualquer pessoa no mundo, se você fez uma descoberta, então você tem que deixar lá os detalhes, tem que ter reprodutibilidade, tem regularização da pesquisa, tem normas, tem que ser assim, sim, é assim que a gente tem hoje os nossos medicamentos, as nossas vacinas, é por isso que a gente tem todos os equipamentos eletrônicos que funcionam, teve ciência naquilo, teve ciência, e por isso que a gente entende o nosso, como é que é a vida, a ciência está aí para explicar como é a vida, e para desenvolver coisas que nos façam sentir mais bem-estar. Agora, a Renata é jovem, ela tem 30 anos. Vamos voltar para a Renata. O que é melhor, ela mudar valores, e isso vai alterar a sua rotina, ou ela alterar rotina para que isso acabe mudando os seus valores, por que eu te pergunto isso? A gente tem grandes nomes da história, Santo Agostinho, Paulo de Tarso, falando o quanto eles acreditam em coisas, mas que eles não consigam realizar aquelas coisas, não consigo realizar, eu sei que eu preciso, é o que eu desejo, mas eu não consigo. E aí, então, eles primeiro mudaram a postura, a conduta, para que os valores pudessem ser alterados. E tantos outros pesquisadores falando que eu primeiro preciso conhecer a minha essência e alterar isso, porque senão eu não consigo mudar a minha rotina. Os dois caminhos são válidos? Como é que você vê isso? Pergunta boa. Eu vou tratar das nossas dimensões, porque eu acho que a gente se trabalhar um componente só, a minha, vamos pensar junto aqui. Se nós temos um corpo físico, a gente pode perceber a energia do corpo, ou ele está cansado, ou ele está animado. Então, perceba a energia do seu corpo físico. Ok. A gente tem uma dimensão emocional. Como é que está a minha dimensão emocional? Eu estou para baixo, eu estou triste, ou eu estou alegre, eu estou satisfeito e motivado. Como é que está? Então, perceba as suas emoções. Como é que elas estão? Então, é uma outra dimensão que está lá ligadinha com o seu componente físico. Como é que está a sua condição mental? Normalmente, quando a gente está com a mente muito aflita, com algum problema, a gente tem falta de concentração, a gente está com falta de foco, a gente não consegue priorizar. Isso está bem com você? Porque a mente, quando ela está muito aflita, as coisas se confundem e você, como é que está? Está claro para você? Concentração? Então, esse componente mental é muito importante. E o componente espiritual? Que é o que você está colocando, né? Será que as minhas ações estão de acordo com o propósito que eu tenho? Eu penso no meu propósito? Eu penso no sentido da minha vida? Eu estou fazendo aquilo que está de acordo com aquilo que eu penso, que eu quero, que eu desejo para mim? O que eu faço me faz bem? É difícil a gente criar as perguntas para falar sobre a dimensão espiritual, né? Mas se a gente, seguindo o caminho deles, né? Eu estou bem comigo? Esse caminho que eu estou fazendo de escolha é o caminho que eu quero? Será que dá para eu concentrar as ações, o meu comportamento, a minha fala, tudo aquilo da minha vida para esse caminho? Porque quando a gente converge pensamentos, ações, palavras, comportamento, ocupar o seu tempo olhando para aquele propósito, para aquele caminho, a estrada já está pronta, caminha em cima dela. Será que podemos construir essa estrada mentalmente ou imaginariamente? A gente pode desenhar isso, a gente pode cantar, falar sobre isso, a gente pode escrever sobre isso, conversar sobre isso, a gente pode conversar com pessoas que possam auxiliar nessa construção. Então, quando você me pergunta desses grandes mestres, desses seres iluminadíssimos, imagino que eles tenham procurado também essa questão espiritual, né? Mas eu traria também essas outras, porque se a gente puder colocar nesse caminho, nesse tapete que você está criando, o meu corpo vai caminhar e em que composição eu quero que ele tenha, como é que ele vai seguir? Tem que estar de acordo com... Tem não, porque tem que é muito forte, né? Deve, é uma sugestão, que esteja de acordo com o seu caminho. Você pode traçar um caminho lindo, mas você não come bem, você não dorme bem, você não se alimenta bem, nem água você bebe. Como é que você vai atravessar o caminho na paz? Então, suas emoções, sua mente, como é que você está se relacionando com você e com o próximo? Então, todos os pontos da vida que você considera mais importantes para você, considerando essas quatro dimensões, que é a dimensão que a Organização Mundial de Saúde também tem trazido. E está muito difícil trabalhar, porque é difícil trabalhar essas dimensões, é difícil quantificar. Quando os governantes, os políticos, colocam ordens e regulamentos para serem seguidos, a gente precisa quantificar isso, né? A gente precisa tornar isso, tornar números para saber se está funcionando, como é difícil colocar isso em números, né? Existe a qualidade e a quantidade, existe pesquisa qualitativa e quantitativa. Será que a gente pode melhorar a pesquisa quali, que se fala, né? Sim. Para, então, poder identificar esses pontos? Então, a sua pergunta foi ótima e eu traria, então, uma reflexão para a Renata, né? É. Quem sabe, né? Ela pudesse suavizar um pouco, talvez tenha alguma coisa, às vezes fica escondido, né? E a gente não acha, né? Então, fazer aquele, não digo nenhum esforço, é mais uma reflexão, né? Quanto mais calmo, mais pausa e mais silêncio, escuta, escuta, Renata, olha o que me vem aqui, Renata, escuta o que essa dorzinha está querendo te dizer. Coloca a mão na cabeça e pergunta, dor de cabeça, quando é que você vem? Por que você está aí? Para quê? O que você está querendo me dizer? Tudo bem, eu te acolho. Não dá para negar. Se você negar, ainda bem que a Renata está falando, quando você nega, é falta de respeito com você. Então, coloca a mão na cabecinha, conversa com ela, silencia e a resposta pode vir, não é não? Então, eu vou aproveitar a deixa que a Márcia acabou de dar e te perguntar, Márcia, se a gente tivesse que, numa palavra, resumir que tipo de sentimento ou emoção a Renata precisa trabalhar, talvez, provavelmente, qual seria? Ai, me veio aqui a autocompaixão. Primeira palavra que vem, né? Se acolher, se escutar, né? É um olhar para ela, para dentro, cuide-se, né? É cuidar, cuidar-se, ser cuidado. Nesse momento, cuide-se. E quanto mais, quanto melhor ela estiver, melhor ela vai se relacionar com os outros também. Então, primeiro, o avião não manda você colocar lá o oxigênio para você, amanhe o próximo como a si mesmo, não é a si mesmo como ao próximo, é o próximo como a, como você ama você. Então, comece por você. Esse caminho é lindo e descobertas maravilhosas virão. Olha, o melhor de conversar com a Márcia é que a gente aprende muito, muito, além de ser uma gostosura a falar com ela. O pior é que a gente não consegue fazer num só que ela tem tanta coisa para dizer para a gente, a gente vai ter que te convidar para voltar outro dia, Márcia. Ai, que bom. Eu aceito convite. É muito bom conversar com você. Eu também gosto, é muito bom. E eu espero que vocês tenham gostado também, né? Porque eu adorei, a gente aprendeu muita coisa hoje. A nossa saúde é um dos maiores patrimônios que a gente recebe da espiritualidade antes de encarnar. E essa é uma questão de uma complexidade gigantesca. A nossa convidada de hoje mostrou para a gente o quanto essa questão, além da abordagem espiritual, encontra na abordagem técnica, na abordagem científica mesmo, coisas da maior relevância para que a gente possa ter uma vida equilibrada e saudável. Mas vamos, mais uma vez, pegar aqui as dicas do que a doutora Nise da Silveira pode dizer para a gente sobre esse tema para que a gente possa qualificar ainda mais a nossa reflexão? Pois bem, eu vou ler para vocês um trecho em que essa temática é abordada de uma maneira fabulosa. Presta atenção. É natural, até certo ponto, o ser humano sentir alguma ansiedade em momentos específicos, como um mecanismo de defesa ao desafio do cotidiano, visto que é considerada útil por ser um estímulo à expectativa do meio em que vive. se o indivíduo não identificar nenhuma ansiedade positiva, com potencial saudável em momentos de perda ou de perigo, provavelmente estará ocorrendo algum gênero de transtorno, possivelmente um quadro de depressão. A ansiedade é considerada como a principal psicopatologia da idade contemporânea, pelo estilo de vida atribulado, alucinante e altamente competitivo, suscitando indivíduos ao fascínio da autoimagem, no anseio de consumo desmedido, submetidos ao influxo diário de informações, notícias e obrigações que afetam a saúde emocional. Olha quanta informação. Bom, a Márcia Corona trouxe para a gente o conceito de ansiedade pandêmica e foi fabuloso a gente compreender que isso decorre tanto da pandemia como fenômeno mundial, como um ato formal de divisão para o mundo de regeneração, quanto também pandêmica porque a ansiedade, não a ansiedade positiva, mas a ansiedade no sentido negativo, pode constituir um fenômeno de extremo alargamento em toda a humanidade. Mas como assim, né, se existe ansiedade positiva ou negativa, a gente pode perceber que a ansiedade pode sim ser um fenômeno absolutamente positivo se ela te propulsionar, se ela te empurrar para uma vida melhor, para um emprego melhor, para a conquista de novas situações ou até de vivências com novas pessoas. Mas a ansiedade desorganizada, desestruturante, que gera insônia, que gera cefaleia, que gera uma série de dores, dor de estômago, tudo isso decorre de uma não ciência de como essa ansiedade deva ser canalizada. E aí a gente teve dicas fundamentais de como a gente pode compreender não só a nossa realidade biológica e orgânica, mas também a nossa realidade emocional e a nossa realidade espiritual. Quão importante foi a gente entender que pelo fato de estarmos imersos em uma quantidade gigantesca de fluidos que neste momento são fluidos muito negativos, quanto isso pode prejudicar a nossa saúde. A história que a gente viu hoje da Renata ajudou a gente a perceber todas essas coisas. E que tal, olha que legal, se você também contribuísse com a sua história, com a sua vida, para que a gente pudesse refletir sobre questões igualmente importantes. então aproveita e manda a sua história com detalhes para o Whatsapp que está aparecendo na tela. E a gente pode no próximo Reconstruindo Emoções quem sabe falar da sua história. Agora, se você perder alguma alguns programas anteriores, você pode sem dúvida entrar no playlist do Youtube no Seja Barra e você vai encontrar ali todos os programas anteriores. De qualquer forma você é sempre bem-vindo ao Tamar Conosco. e a gente espera vocês. Até o próximo programa. Um grande abraço. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto